É por isso que no mercado também tem um pessoal que vende uma mocha sem cheiro e sem fumaça. Que é basicamente isso daí que vocês estão vendo na foto. Que é um bastão de carvão de artemísia. Ou seja, pega-se a artemísia, plantas, queima-se ela, até que ela vire carvão. E aí o carvão de artemísia você pode estender e provocar o efeito terapêutico. Só que aí o efeito terapêutico não é tão bom quanto o do bastão de artemísia. A explicação é a seguinte. Churrasco. Não tem gente que gosta de churrasco, tem gente que não gosta de churrasco, mas para os apreciadores de churrasco. Eu sempre pergunto para os meus alunos assim. Como é que você gostaria do seu churrasco? Mal passado, bem passado, ao ponto ou carbonizado? Geralmente o pessoal fala, prefiro ao ponto, mal passado. Ninguém vai escolher um churrasco carbonizado. Por que ninguém quer comer um churrasco carbonizado? Bom, basicamente é porque lá não tem mais carne, só tem um pedaço de carvão. Ou seja, a mocha, bastão de carvão de artemísia, se você usar, ela pode até ter o efeito térmico. Ou seja, a estimulação de calor na região. Só que o calor dela é diferente do calor que é emitido pelo bastão de artemísia. Que é basicamente carvão de artemísia, como se a gente pudesse falar, é que nem churrasco carbonizado. Você tem lá alguma coisa que você pode chamar de churrasco, mas o sabor dela, o essencial dela, já se foi. Bastão de artemísia, na forma de carvão é a mesma coisa. Você pode ter efeito térmico, mas o efeito térmico não vai ser igual a da planta artemísia. O efeito terapêutico de eliminar agentes perversos, frio perverso, umidade perversa, o carvão de artemísia também não tem. Daí então, que o bastão de artemísia, apesar desses dois inconvenientes, cheiro e fumaça, em comparação com a môsia sem cheiro, sem fumaça, do bastão de carvão de artemísia, apesar dos seus inconvenientes, elas têm vantagens excepcionais sobre elas. Porque aqui não é só o efeito térmico que está valendo. É o efeito terapêutico dessa erva da artemísia sinensis, provocando a ação dentro do corpo de uma pessoa. Assim, essa artemísia sinensis, a môsia terapia, é uma ação para os efeitos excelentes. E que a gente pode usar de diversas formas e de uma forma segura no tratamento de uma pessoa.